Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri ... ... ... ... ... Você é uma coisa mais difícil. Você já é um problema? Você não vai ter mais um problema. Tudo bem. Sou um pouco de um problema. Você tem alguma coisa para você não resolver. Mas, você tem um trabalho de um braço. Você tem um problema com você. por que você está me arrumando? Eu sou eu. Não sei se você está me arrumando. Coisa. Se você está me arrumando. Oi. Eu estou me arrumando. Se você está me arrumando. Você está me arrumando. Você tem que ter feito um dia. Como é? Não, eu estou com certeza. Eu acho que o trabalho é muito grande. Eu vou dormir um dia. Você vai ter um dia de comida? Você vai ter um dia de comida? Você vai ter um dia. Você vai ter um dia. Você não vai ter um dia. Você vai ter um dia de uma casa. 商量一下結婚的事 Eu vou amanhã 具体 o que eu não sei agora eu não sei não sei se amanhã não sei se eu não sei Mas eu estou com a casa de gente e eu tenho uma coisa muito importante que eu vou amanhã Então, amanhã Eu não sei se 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 amanhã e aí oi que eu vou deixar de bairro Eu vou deixar de bairro o que você vai ficar. Então, eu vou deixar a minha família. Eu acho que minha família não fica bem para mim. Eu vou deixar de bairro. Você só está bem linda, você quer ser uma jovem. Eu sou uma boa, a sua mãe de novo? E o seu pai não é mais importante, ela é uma mãe. Mas a mãe não é mais que você se sente. Você está muito mais forte. Eu vou dar um amor para você. Oi. É uma mãe tão lenta. Eu vou dar um filho. Eu vou dar uma espécie de novo. Eu vou dar um brilho de novo. Eu vou dar um bom dia. Ah Não, 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 não. A coisa que eu tenho de cá. Na melhor vai deixar aquele casamento. Olha aqui. Se não gostar, se não gostar, se está aqui? Por que não esquecer? É um pouco mais para onde está. Até que eu vou comprar o mesmo. Lâmia, você falou coisas de cara lá? Olha o caso, eu não queria saber se fazer mais um saco. Não... Você tem um dia que está em um dia? Você tem um dia em um dia? Tem um dia em um dia? Tem um dia em um dia em um dia? Vamos lá. Vamos começar a fazer um dia em um dia. Bem, vamos lá. Você tem um dia em um dia? Bem, bem. Bem, bem. Eu vou te dar um telefone. Oi, você tem um tempo que você tem um tempo que você tem um tempo que você tem um dia? Você vai ser um dia onde eu sou? Sou o que você vai fazer? Você não está me falando que você está em casa? Você vem me perguntando para você em casa? Você fala que você estava em casa? Você está em casa? Você está em casa? Você não tem quem está em casa? Você não está em casa? Eu não sou um instrumento que eu estou em um instrumento. Eu estou no meu corpo de porquê. Eu não sou um instrumento que eu estou a ser um instrumento. Eu estou a ser um instrumento que eu estou a dizer. Vamos lá. 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 Me dizem que eu estou fazendo. Eu tenho medo de quem? Eu tenho medo de quem? Eu não tenho medo de você? Eu não tenho medo de você. Me dizem que eu estou fazendo isso. Cabo de alguém? Você vai me amar assim? Me... E aí É O que é isso? Eu vou falar com o meu pai em casa. O que é isso? Eu vou falar com o meu pai. O que é isso? É isso aí, eu acho que não sei o que é isso, eu acho que não sei o que é isso, eu acho que não sei o que é isso. Eu estou fazendo essa situação, você não tem nenhum problema disso, não tem problema, mas você tem uma pessoa que faz parte da minha vida? Dino que eu soubesse não é um filho, seu filho começou a morrer, sempre tive 60 anos então parece ser escondido? Ele precisa ter um dia para que você tenha um dia para que você tenha um dia. Amém. 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 你什麼情況啊,才接電話啊,你幹嘛呢? Oi, eu tejo com um pouco de paz. Eu, eu, eu vou escrever para a próxima semana. Você sabe para pôr-me-upar. Você pode escrever para o dia. Ele tem uma expectativa para ficar longe. Eu vou ficar a mesma coisa para a próxima semana. Você tem uma coisa de pê-me. Você tem uma coisa legada pra usar quando você mais pôs. 反正我下午也就回北京了 你要带什麼 我給你塊兒帶回去唄 你都不知道 我在這邊無聊死了 我每天都盼著回北京了 我可想你了 你想我了沒啊 什麼情況 那邊聲音怎麼感覺怪怪的 你哭了嗎 你真哭了 你別哭啊 那個什麼 你現在在哪兒呢 我在醫院 你怎麼跑醫院去了 是不是怪病又欺負你了 小婷 我的兒子 我聽你怎麼哭了 小婷 我聽你怎麼哭了 小婷 你離婚了 我求你了 你幫我吧 阿姨 你都渴了吧 真乖 謝謝啊 謝謝喝茶 叔叔喝茶 好 這真是啊 皇上不急太監急 這咱們都來了 這主角遲遲不登場 夠白斧了 爸 我結婚還是你結婚啊 不用著急 這小婷這孩子也是 這一忙起來就沒個點兒 請問一下別在意啊 趕緊跟小婷打個電話呀 問問到哪兒了 這哪有讓長輩等她的呀 阿姨 不用打不用打 我剛才給小婷打過電話了 她已經在路上了 這點開車都堵 沒事 咱們先聊咱們的 喝口茶 喝口茶 打過了你看 也是 這堵車現在這問題太嚴重了 露露這孩子呀 我真是打心眼裡喜歡了 真懂事 小婷要是娶了她當媳婦啊 我跟老蕭這心理就踏實了 就是就是 這倆孩子啊 你跟相處時間也不短了 這老大不曉得了 也到了這個 該說這個談婚論嫁的時候了 是不是 咱們商量商量 倆孩子結婚的事 你們有什麼要求 儘管跟我們提 是這樣 我跟露露她爸離婚早 也沒給露露一個健全完整的家 她爸爸又再婚了 不過呀 我們就露露這一個孩子 打小就沒讓她受過什麼委屈 現在不是提倡什麼自由戀愛嗎 只要她們兩個孩子高高興興的 我們做家長的也沒什麼要求了 親家這點你放心 露露只要嫁到我們家來 那我們肯定是當親生閨女一樣的 就是就是 你們就把小君啊 當你們的親兒子 回頭讓小君和露露好好孝敬你們 清清 有你這話 我也就放心地把露露交給你們了 放心 放心 喂 小君你走到哪兒了 路上呢 還在路上呢 你還有多長時間能到啊 說不好 我這兒有點堵車 你快點都等著你呢 沒事要不然你們先吃吧 我這兒估計還得有個半小時 那行 你快點啊 路上注意安全 好嘞 喂 那個 小君 我是佳寧 佳寧啊 怎麼想起給我打電話了 那個 我北京也沒有什麼信得過的朋友 所以我只能打給你了 怎麼了 出什麼事了 那個 劉婷被關野兵給打了 現在在醫院呢 劉婷肚子裡的孩子 也沒保住 對不起 您撥打的用戶暫時無法接通 您好 您所撥打的電話已關機 對不起 您好 叔叔阿姨 怎麼樣露露 剛才小君給我打了個電話 說會所臨時有點事特別急 她就先回去處理 一結束就過了 要不這樣咱們先吃別等她了 行嗎 你說這孩子這大碗兒的 這什麼情況這是 要不然再打個電話再催催 叔叔沒事 咱們吃咱們的 咱們先喝點行不行 來來咱們先吃 服務員上菜 我勸勸啊 先去 來來來不等她了不等她了 咱們先去 叔叔 咱們今天是喝點白的 還是喝點紅的呀 去你爸的 去你爸的 要不然 咱們喝點紅的吧 喝紅的對女士的皮膚也好 阿姨你還能睡個好覺 你先喝點吧 你說 隨便 隨便 來一瓶盲台 喝點紅 cop 喝點紅답 喝水 停酒 喝酒 喝光 A CIDADE NO BRASIL 包装一下 我都不是 Donald Trump 张童 怎么了 导天 我知道你现在很痛苦 但是你知道吗 你跟郭艾斌结婚以后 你脸上的笑容 越来越少 我本来以为 让你跟他在一起 会比跟我在一起幸福 所以我放手 但是现在我真的看不下去了 我不能再这样看着你每天 啣吼的受到万岁 Com eu vou embora. Eu posso te ajudar a casa. Eu posso te ajudar a trabalhar. Eu posso te ajudar a fazer o que você quer fazer. E se você quer. Você vai embora. Eu estou aqui. Vou te ajudar a mostrar uma vez. Eu estou aqui para mim. Vou te ajudar a fazer uma vez. Você queria me entender? Eu não estou aqui. Eu estou aqui com a minha mulher. Você acha que eu acho? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui com uma CN, eu quero falar. Eu estou aqui. Estante, mas deve ser agradable. Estante você? Estante? Estante! Pudjà que a mulher da parede de mulher, ela não é só descoberta do que xadi, mas depois delas, você vai causar a risada. Você? Você não vai gostar com ela. Você vai fazer o tipo de sexo que eu não lembro. Você verificado pelo projeto? Não posso te dar certo? Você não vai me mover? Você é o seguinte? Por que eu não entendi você? Como é? Eu quero ser com o Tio離婚. Você pode ser com o Tio離婚. Eu não posso ser com o Tio離婚. Eu posso ser com o Tio離婚. Mas você pode ser com o Tio離婚. Ou não, você pode ser com o Tio離婚. Você é o Tio離婚. Como é? Você não é? Estou fracas, o Tio離婚. Esquuireiro também. Tchau, tchau. 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 她的好多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多 Bom, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco pra você. Eu vou te dar um pouco pra você. Eu sei que você ainda tem um medo. Você também tem um medo. Mas você agora se estávamos com a sua vida. Você tem um corpo que estávamos. Se você tem um problema. Eu vou te dar um pouco pra você. Eu vou te dar um pouco para você. Eu vou te dar um pouco para você. Eu estou muito cansado. Você está lá em mim. Você está vivendo. Você está vivendo. Eu sou uma pessoa que não se preocupo. Eu não vou ficar mais em mim. Mas eu não vou ficar. Eu vou ficar muito me suavemente. Para você estar em uma pessoa que não foi meu caso. Eu não vou morrer a minha pessoa. Eu mori em mim. Mas eu sempre estou em se fazer um problema. Eu estou falando que é eu estou errado. Eu espero que você tenha me dado uma oportunidade Eu já tenho uma oportunidade de ter muita oportunidade Eu sei que eu estou dizendo, você também não vai acreditar Mas eu realmente vou te dar uma oportunidade Você só acredita em mim essa primeira oportunidade Eu vou falar, eu vou mudar, eu vou mudar Eu vou ter que irmos para você Eu vou me matar, eu vou me matar. Não vou me matar. Eu não vou me matar. Eu não vou me matar. Você está em corpo? Você vai me matar. Você não quer me matar. Você vai estar em casa. Eu vou ir embora para a casa. Você está no meu time, você vai me matar. Eu vou te matar. Ok? Então, você vai fazer o seu trabalho. Não vou deixar você em casa. Ok. Eu vou fazer o seu trabalho. Vamos para o seu trabalho. Vamos lá. Sim 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 Lê Hinton Você está onde? Você está me quedando? Você está se bem? Você está bem? Sim 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 Agora eu falo, você está ouvindo? Ok, você está ouvindo? Você está ouvindo o que eu falo. Você está ouvindo a lua? 郭海斌 em que o médico falou que eu já ouviu se você ainda me chamou de um amigo então você não vai dar a qualquer coisa você não vai dar a qualquer coisa você tem um tempo de sua mente e夢想 eu não quero porque eu não tenho nenhum problema eu não me deixo não, eu não me deixo, eu não me deixo de falar eu não me deixo de falar Obrigado Até a próxima. Para o seu filho, você vai dormir? Você vai fazer um dia de casa, para si você tem um dia de hoje. Juntou da casa, eu vou fazer um casamento. Eu vou fazer um dia para ir para o marcar. Então você vai ficar para o marcar. Você vai ficar com isso? Você vai ficar com o marcar. Você vai fazer um dia para você. para você dar um pouco de comida ou você quer fazer o que eu faço. Você acha que você acha que eu estou vendo? Você acha que eu estou vendo? Eu vou te dar um cuidado. Você não tem que eu não me importar. Você tem o que você está em casa. Eu vou te dar um tempo. Você vai te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo para você. Então, eu vou te dar uma olhada. 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 Eu vou te dar o nome de você. Eu tenho que lembrar. Eu vou te dar um lugar. Eu quero te dar um lugar meu lugar. Não me digo uma coisa, não se pergunta um lugar, eu quero te dar um lugar progresso. Não perdoe bem. Vou te dar uma casa. Eu vou te dar um lugar pra mim. E pra gente. Eu não posso investir e segurança. Eu te frio tão grande pra você. Eu não quero que você possa investir. mas é pra você comprar um lugar pra você. Eu soube com o Guadalupe離婚 離婚 Não, você está fazendo o que aconteceu? Você está fazendo o que você está fazendo? Um dia, eu não sei. Você pode me ajudar? Você não pode me ajudar, eu... Eu vou te ajudar em um dia em casa. ele se Ivan com a CID diszuso na pesquisa meu nome agora ele vai tomando Se quiser Se zdrow é meuじ inimigo não dá-da-da-da-da-da-da-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Quei nada Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto